Música Só quem sabe canta Sei bem quem sou Minha meta Minha meta é que não sei E eu segui os passos seus Desde o vale Renuncia, renuncia a tudo agora Segue só o Senhor, eu sou melhor Sou feliz, abençoado De Deus, filho, eu sou Que sonhou e a vida me deixou A história, a vida dela nunca abriu Não te abri, meu coração Sou feliz, abençoado De Deus, filho, hoje eu sou Escolheu minha mina, me deixou O Senhor escolhe a vida dela, nunca abriu mão Não te abri, meu coração Tenho sabor, sal da terra eu sou Eu não pertenço ao mundo, eu sou do Senhor Meu coração, Deus conquistou Sou jardim fechado, exclusivo de meu amor Boa terra que dá fruto Ganha dia a dia, mas me torna De Deus, filho, eu sou do Senhor Do Senhor, Deus conquistou Feliz e abençoado De Deus, filho, eu sou do Senhor Só que a vida dela nunca abriu Não te abri, meu coração É a história, a vida dela nunca abriu Não te abri, meu coração Agora só canta quem sabe quem é Tá bom? Bem forte Sei bem quem sou Sou filho de Deus Qual a sua meta? Qual a sua meta? Relucido a tudo Para o Senhor Jesus Eu sei que Que será perpício Para tudo Feliz e abençoado Minha filha do Senhor Toda a minha irmã Me deixe junto É a história, a vida dela nunca abriu Doce a ti, meu coração Feliz e abençoado Minha filha do Senhor Toda a minha irmã Me deixe junto Senhor, Deus conquistou Agora fala Tenho sabor Sai da terra, eu sou Eu não pertenço ao mundo Sou do Senhor Meu coração Eu sou quem sou Fala o que você é pro mundo agora Sou jardim fechado Exclusivo de meu amor Boa terra que dá fruto Ganha dia a dia Mais meu coração Ó Senhor Para o reino Só quem é feliz e abençoado Feliz e abençoado Meu filho abençoado Exclusivo de meu amor Horiz ramos A paz e abençoado As nois de casas Ben. Minha filha da terra Quem é feliz e sabe o resto Acc심ivo de meu amor Toda a minha irmã Dinha filha do Senhor Eu sou quem é feliz e gosto do mundo É, que tudo é a vida do order belo Sol Tod a minha irmã Doce a ti, meu coração Obrigado.